São 12 horas e 16 minutos, o balanço é todo seu, completamente seu, é tudo no balanço. Conexão BG aqui, o repórter é você! Olha aí, olha aí, olha a conexão no ar. Tem bronca da comunidade o tempo todo sem parar. A reclamação é com a senhora Dezo. Alô Dezo, boa tarde, como vai a senhora? Tudo bem, como é que tá passando? É, sextou o Dezo, porque nossos parceiros moradores de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano, estão sem água nas torneiras. Eu falei hoje de manhã lá na rádio Nova Brasil FM, doutor Sandro Costa me avalizou. Ele falou, você tem razão, Sérgio, você tem razão. É crime, é o ilícito, segundo, não eu, mas segundo o doutor Sandro Costa, promotor de justiça. Se você se propõe a fornecer água, por que você não fornece? O seu Eribaldo, por exemplo, nosso parceiro, ele mora ali na região. O seu Eribaldo encaminhou um vídeo pra gente, mostrando, relatando, demonstrando a situação que vem prejudicando até os estudantes. Você acredita nisso? Por quê? Tiveram as aulas suspensas devido à falta d'água. Absurdo. Balança aí. Aqui, ó, oito dias, eu moro aqui em frente a um colégio, e vou mostrar a vocês agora, que as crianças estão uns cinco dias sem aula por falta de água. Ali é o colégio do município, José Augusto Barreto. Tá de porta fechada, porque os alunos não vão pra escola, porque nem tem água no colégio, nem tem água pras crianças tomarem banho. Isso é um absurdo. Quinze dias sem água numa cidade que nem Nossa Senhora da Glória é um castigo pra nós sergipano, pra nós sertanejos. É, é, mas aí, Eribaldo, você me permita, é o castigo não merecido? E de quem vem esse castigo? De que filho do cabronco vem, hein? Esse castigo vem do filho do cabronco? Que negócio que é esse, ô Flávio Vieira? Não pode haver castigo, já que não há pecado. Não é verdade? Não é possível um negócio desse. O diretor de comunicação da DESO, alô Flávio, o bicho tá pegando, Flávio. Flávio Vieira informou que um problema na adutora causou o desabastecimento de água na região, situação que já foi solucionada. Ué, mas eu não ouvi falar em 15 dias, Flávio. Eu ouvi aqui, ou eu tô enganado, ou eu estou ouvindo em demasia. E até o fim do dia o abastecimento será normalizado. Flávio, por gentileza, confere isso e me dá uma resposta, por favor. Ou qualquer coisa, de repente eu te ligo aí, hein? Dou um toque pra você via zap zap, tá bom, meu querido? Dá uma olhada, porque do jeito que tá, realmente não pode ficar, seu Flávio. Alô, dona DESO, vamos lá.